Fala pessoal, beleza? O pessoal aqui da loja quer me matar. A Bruna e a Aline querem me matar. Eu vou ter feito orçamento ontem, tá? Finalmente, tem alguém aqui na empresa que tá fazendo orçamento comigo, tá? Contratei uma badeca, tá? Uma badeca, badeco, sei lá como é que chama, né? Como é que pronuncia? Tem um feminino de badeco? Ah não, hoje são pronomes neutros, né? É verdade. Contratei uma badeque. Quando ela tem uma badeque pra fazer orçamento, certo? Só que ela faz a maioria, mas alguns eu ainda faço. Produzir conteúdo que eu quero fazer também, pra colocar na minha listinha ali do que eu quero consertar, tentar consertar, aliás, certo? E era pra ter feito ontem, mas eu não consegui porque, bicho, eu tava... Meu Deus do céu, eu tava ruim, eu tava mal e acabou me dando certo. Então perdoem clientes, tá? E a Aline e o Bruno, por favor, não queiram me matar, tá? Eu vou fazer aqui agora, tem só cinco. Só cinco. Tá de boa, né? Bom, vamos começar com um... Bomba! Para usar isso aqui tem que ser louco, porque isso aqui é uma bomba, ó. Bomba, bomba, bomba! Esse aqui é o bom e velho problema da Dell, né? Esse é o 5470, 5480, é a pior porcaria que a Dell já fez na face da terra, tá? Esse aqui ele tá ligando e não gera imagem. Eu não testei ele ainda, não mexi, peguei a fonte lá agora. Esse HD aqui da loja, esse SSD, tá? Eu vou... Vamos ligar ele aqui, já tá sem etiqueta, não sei qual versão que é. Por ter a digital, eu acho que é o 5480. Se não me engano é só o 5480 que tem o leitor digital aqui. Vamos ligar ele, vamos ver de qual que é. Se realmente tá acontecendo isso, tá, galera? Esse aqui é bomba porque ele tem vários e vários e vários e vários defeitos crônicos, tá? Desde carcaça quebrar, mas isso é mal cuidado, é porque o cara não zela. Sim, sim, eu concordo. Mas parte da estrutura dele não é boa, não, tá? Então, assim, tem alguns que realmente, cara, tem alguns que a gente fica surpreso aqui. Como é que o cara conseguiu quebrar esse computador? Porque esse aqui é indestrutível, certo? E alguns outros, não, quebra com facilidade mesmo. Aí, junto um pouquinho de descuido, qualquer pouco de descuido já quebra de vez, tá? Então, esse aqui é bem isso aí. É um defeito... É um defeito... Caceta, mas que raiva, deixa... Ô, meu Deus do céu, peraí. Certo? Um pouquinho de descuido o negócio já quebra. Que é bem esse o caso. Além disso, esse aqui é o quarto geração, que já é problema naturalmente. Queima o processador, queima o PCH. Normalmente o PCH. Além disso, tem defeito de queimar a memória também, né? O PWM e os MOSFETs de alta e de baixa da memória também queima. E, geralmente, quando queima ali, a chance do seu processador também é grande. Aí, tem outro problema também, que é o quê? O flat dele, né? O flat não. Desculpa, a tela dele fica piscando, né? Fica como se tivesse o flat quebrado. Mas não, defeito crônico na placa. Quem mais? Comenta aí embaixo aí. Quem mais tem defeito isso aqui? Isso aqui é uma porcaria, gente. É uma bosta. Esse aqui é o pior modelo. Não compre em 54,70, 54,80, tá? Aí, peraí. Que é tudo. Eu tenho o meu faz 10 anos e nunca deu defeito. Sorte, cara. Parabéns. Tipo, lógico, né? Todos tivessem dado defeito. Acho que adeus receberam um processo gigantesco, né? Mas boa parte dá muito efeito e muito efeito crônico, tá? Se você tem e funciona, show de bola, meu amigo. Você tá no lucro. Só, é só isso, tá? É só isso. Mas, se você pode evitar comprar essa bombinha aqui da Dell, evite, tá? Não compra, não. Isso aqui é latada, é dor de cabeça na certa. Vamos lá. Liga no da imagem, de acordo com o cliente. Vamos ligar ele aqui. Ligou. Vamos esperar o computador falar comigo, né? Que ele bipa. Vamos ver se ele vai falar comigo. O último que falou comigo, falou certo, né? Eu tenho a língua dos computadores aí, ó. Ele falou comigo, eu acertei. Ele estava certo. Liga e desliga. Já desligou? Mas você vai ligar de novo? Não ligou, hein? Só desligou já. A carcaça tá quebrada, inclusive, né? Olha o trincadão aqui, ó. Bem comum, né? A carcaça quebrada, gente, dá muito defeito em computadores maiores, tá? Tipo o meu, tela grande. E esses pequenininhos, assim, quando quebra, é simplesmente estrutura mal feita, projeto mal feito. Beleza. Desligou, né? Vamos ligar de novo. Ligou. Ele não está falando comigo, esse computador, viu? Computador tá mó chatão. Não tá falando comigo. Que chato. É. Ligou e desligou de novo. Bom. Vamos ver. Deixa eu confirmar um negócio aqui desse equipamento. Eu vou desmontar ele aqui. Eu não ia desmontar ele, tá? Porque eu já imagino o que que seja. Mas deixa eu confirmar. Eu vou desmontar ele aqui. Certo? Tem aqui, ó. De alguma empresa grande, né? Sem bateria. E bateria desconectada. Sem HD e memória. Eu acho que a empresa grande tá bem arrumadinha, bem organizadinha. Vamos desmontar ele aqui. É bem simples. Relativamente simples desmontar ele. E ver como é que tá por dentro. Aguenta aí. Ah, eu cantei a pedra. Eu já imaginei o que que seria. Eu não falei o que que eu imaginei, mas eu já imaginei. Só que eu falei um dos efeitos crônicos dele. Se liga. Ai, ai. Olha aí. Eu falo, defeito crônico é isso aqui, gente. O meu nunca deu defeito. Show de bola. Mas olha aí. Boa parte da defeito. Simplesmente carbonizou o mosfetezinho, coitado. Carbonizou o mosfete. Cadê o mosfete que tava aqui? Sumiu. O de alta e de baixa. Acho que o pequenininho é o de alta, se não me engano. Por incrível que pareça, acho que o pequeno é o de alta. O de alta carbonizou, deteriorou. Ok, não sei nem qual que é, mas a gente sabe qual que é, porque ele faz muito isso aqui. O de baixa, apesar de não estar carbonizado, com certeza queimou também. Porque ele recebe a mesma tensão e tal. Queimou. E certamente o PWM. Isso aqui é troca as três peças. Não adianta. Aí tem gente que faz assim ainda aqui na GTEC, né? Ah, eu tô com uma placa, mãe, aqui. Tô com uma placa de V, tô com o computador. Eu desmontei ele e vi uma pecinha queimada. Quando que custa pra trocar essa pecinha? Mas amigo, você tá vendo uma pecinha queimada. Pode ter queimado outra. Não, mas só essa aqui que tá queimada. Eu sei. Não, mas por quê? Porque você sabe. Não, porque essa aqui tá com um furo, né? Ela tá, deteriorou. Então, mas a corrente pode ter passado por outro componente queimado internamente. Que não passou pra fora. Que não atingiu uma temperatura tão grande. Que não deu uma explosão tão grande. Grande que tenha deteriorado. Que queimou outra peça dentro. Não, mas se for só isso aqui é quanto? Ah, eletrônica é isso, gente. Não tem como a gente saber, tá? Isso aqui tá aparentando o problema. Mas todos esses equipamentos aqui é a Trips Aliança, tá? Aliança, não sei se deveria falar isso. Mas são esses três componentes. Deteriora, normalmente queima, destrói a PCB, inclusive, o de alta. Se for o de alta, o de baixo, não faz. Mas destrói. O jeito tá aqui, destrói esse. O de baixo tem que trocar. O PWM tem que trocar. E vocês viram o outro, ó. Dá pra... Assim, eu tô cogitando, né? Que esteja queimado. Talvez nem esteja. Mas ainda assim tem que trocar. Tá? Porque ele pode ter sofrido alguma variação. Mesmo que esteja, entre aspas, funcionando, né? Ainda assim tem que trocar. Daí, vocês conseguem ver ele queimado aí? O de baixo aí, ó. O FDMS-0310AS. Não tá, né? Ele não tá queimado. Certo? Não tá, aparentemente, não. Mas internamente, pode tá. E isso aqui é o outro problema. Que é o quê? Essa linha aqui é da memória. Certo? É da memória. E pode queimar justamente o PCH. O PCH tá dentro desse processador aqui. Tá junto. É uma peça só. E acaba queimando também. Então, muitas vezes, vai lá. Você... Opa! É só isso aqui? Opa! Carbonizou. Queimou. Vou ver qual que é do lado aqui. Pega o mesmo número. E coloca aqui. Deve ser a mesma coisa. Pode até ser. Coloca. Vai lá. No que você liga. Pipoca de novo. Aí você vai e troca de novo. Aí você troca já. O PWM. Troca o MOSFET. O MOSFET de baixa. Liga lá. Não funciona. Por quê? Porque queimou internamente o PCH. Aí já não vai a pena. Porque é um processador que não se encontra pra comprar. Se encontrasse também. Não vale o risco. Porque teria que ser importado. O Brasil não tem. Aí entra nesses fatores aí. Que eu tô cansado de falar já. Certo? Mas olha. Tem que tomar muito cuidado. Viu? Você aí. Aspirante a técnico. Nada contra isso gente. Inclusive é incentivo. Porque os aspirantes técnicos de hoje. Podem ser futuros técnicos amanhã. E pra essa área. É muito carente. É muito necessário ter mais técnicos. Entretanto. Os aspirantes a técnicos. Não vai virar esse cara. Não vai virar técnico. Mas esse cara aqui. Olha. Olha aqui. Dá um furo. Aí manda foto. Manda vídeo. Manda. Aqui. É só isso aqui. Quanto que é pra trocar? Só esse que queimou. Mas você mediu. Não, não. Eu sei que é só isso. Isso eu falo. Porque a gente passa por isso toda hora. Toda hora passa por essa situação. Não tem como saber gente. Isso aqui é o que dá pra ver. Mas e o que não dá pra ver? Que queimou internamente. Certo? E esse é o problema. Tá? Esse é o problema. E nesse caso aqui tem que trocar tudo. O PWM. O MOSFET de alta. E de baixa. Torcer pro processador não tá queimado. Quando eu digo processador. Quer dizer o PCH. Que tá embutido. A mesma peça. Então. Tanto faz. Chamar de PCH. O processador. Que se é a mesma peça. Não tem diferença. Lá dentro é o mesmo circuito. Certo? E não tem como reparar. Não ser trocado. Mas. Liga e não gera imagem. Ah. Propósito. Ah. Tá sem. Tá sem. Ele liga e desliga. Tá sem memória. Mas não vai dar a gerar imagem. Se eu colocar a memória aqui. É perigoso eu queimar a memória. E tem casos que queimam a memória também. Tem desses casos aqui. Que queimam a memória. Por quê? Essa bobina aqui. É a que joga a alimentação para a memória. Tá? O PWM não tá aqui. Ele tá embaixo da placa. Então eu não vou tirar a placa. Porque nem precisa. Já um repare em placa. Só que já dá pra saber. E eu sei que tem que trocar esses três componentes aí. Se eu colocar a memória aqui. Não é esse o caso. Porque a não ser que tenha um curto circuito aqui. Mas. Certamente. Nem o PWM deve estar chaviando. Nada disso. Mas. Se eu colocar a memória aqui. Tem chance dela queimar. E já aconteceu. De a gente pegar equipamento. Que queimou esse setor aqui. Igual aqui. Mesma coisa. Carbonizou mais. Menos. Não importa. Simplesmente queimou. E a memória também queimou. A memória acabou queimando. Por quê? Porque ela recebeu também uma descarga elétrica. Por que que tem esse defeito aqui? De verdade. Eu acho que são peças subdimensionadas. Tá? São peças que. É um equipamento aqui. Veja. Ele tem GPU. Tá aqui. Ele tem GPU. Tem o PCH dentro do processador. É um equipamento fino. Tá bem fino. Bem pequeno. Bem portátil. E gente. O principal problema de notebook hoje. É a questão de arrefecimento. É temperatura. Não tem um sistema extremamente eficiente. Como tem para desktop. Se tratando de arrefecimento para notebook. Então qual que é o principal problema? Eles tentam diminuir peça. Diminuir da low voltage no processador. Colocar um processador mais capado. Para que não esquente tanto. E não cause tantos problemas. Então o que acontece? Eles fazem isso aqui. Não é nem questão só de economia. Economia também. Acho que inclusive é o principal. Mas outro motivo é o que? Eles tentam diminuir o máximo possível de peça. O máximo possível de tudo. De absolutamente tudo. Aí o que acontece? Vai lá. A peça não aguenta. Ela entra em colapso de temperatura. Queima. E sai estourando tudo. Tanto que eles tentam economizar. Se liga nisso aqui. Acabei de ver aqui agora. Tanto que eles tentam economizar. Essa aqui é a memória PC3L. PC3L gente. Qual que é a tensão de memória PC3L? Que usa? Eu até esqueci já. DDR4 é 1.2. Se eu não me engano. PC3L é 1.35 volts. Certo? É alimentada com 1.35 volts. A PC3L. Eu posso estar enganado entre o valor. Mas não é 1.5 volts. Poxa. Mas aqui está falando que é 1.5 volts. Aqui está falando DDR3 PC3L. No caso é DDR3L. Sim, é DDR3 L. Isso eu sei. Isso é um fato. Por que está 5 volts aqui? Porque esse mesmo socket aqui. Ele é um socket usado em placas que usam memória DDR3. Que essa sim é 1.5 volts. Tem a DDR3 que é 1.5 volts. E a DDR3 L. A PC3 L que fala. Que o de L é de L. Eu não tenho certeza. Mas eu acredito que seja por low. Tipo low voltage. Alguma coisa assim. Então. Só que eles pegaram o que? Opa, está sobrando um monte de socket aqui. Vamos remarcar. Não, remarcar para que irmão? Está doido. Lógico que não. Gastar dinheiro com isso aí? Não, de jeito nenhum. Vamos colocar esse socket mesmo aqui. Que está marcando 1.5. Mas não é 1.5. É 1.3. Está vendo como é que eles fazem? Em questão de economia. Para usar. É igual montadora de carro. Usa a porta do Polo. É igual do Virtus. Do Nivus. Quer dizer. E assim vai. É a mesma coisa. Certo? E acho que do Virtus também. Falei sem querer. Mas acho que é isso aí. Certo? Deu para entender? Então, repare em placa. Não precisa nem encostar na placa. Nem tirar mais aqui não. Vou ter que trocar os três componentes. Torcer para ser só isso. Torcer para não ter queimado processador. A memória o cliente deixou para lá. Então, nem precisa testar. O problema deles foi queimado. Porque ele não mandou para a gente. Como é que a gente vai saber? Mas, avisar ele também. Pode ter queimado a memória e tal. Mas se a gente conseguir reparar isso aqui. Fazer funcionar o equipamento. A gente mostra funcionando com a nossa memória. E avisa ele. Amigão. Sua memória pode ter problema. Então, toma cuidado. Se você colocar a memória queimada aqui. E queimar o equipamento. É problema seu. Porque já que você não mandou a memória para a gente. Certo? Aí você diz. Não, ela está funcionando aqui em outro. Beleza. Então, vai funcionar. Não vai ter problema não. Certo? Torcer para não ser processador. Porque processador aí é pior ainda. Beleza? É isso aí. É um próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto